Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Microscópio Social. Com esse vídeo aqui, a gente está abrindo uma novidade para vocês. Aqui no canal, a gente vai ter uma playlist chamada Livrologia. E esse vai ser o primeiro vídeo dessa playlist, Livrologia. Eu tenho observado, inclusive, que várias pessoas, vários inscritos aqui do canal, eles têm se interessado por histórias de mistério, histórias de investigação. E aí eu vou trazer alguns livros nesse sentido, mas também, posteriormente, a gente vai ampliar para outros livros que sejam interessantes, caso você goste de ler, tá? Então, se você se interessa por histórias de investigações, você precisa dar uma olhada neste livro aqui, que é O Pior dos Crimes. O Pior dos Crimes, que é a história, inclusive, uma parte da história da investigação e de todo o processo do caso Nardone, né? Do caso da Isabela Nardone. Não sei se você está lembrado, mas no dia 29 de março de 2008, um crime chocou o Brasil, que foi o assassinato da menina Isabela, né? Isabela Nardone. E aí, isso ficou no ar durante muito tempo. Isso foi veiculado por várias emissoras de televisão. Então, neste período, inclusive, eu lembro que eu acompanhei muito esse caso, tá? Pela televisão. E aqui, o Rogério Pagnan, que é o autor desse livro aqui, O Pior dos Crimes. Inclusive, eu adquiri esse livro quando eu estava em viagem lá em Garanhuns e acabei encontrando... Eu nem ia comprar livro, né? Aí achei nas lojas americanas. E aí, como esse crime aqui... Eu acompanhei muito o processo dele. Inclusive, diga-se passagem, em 2010, esse crime aconteceu em 2008. Em 2010, teve o julgamento, né? Porque a justiça precisava dar uma resposta rápida, justamente porque foi um crime que acabou causando a comoção popular. Então, em 2010, eu não vou precisar qual foi a data, mas em 2010, teve o julgamento. Inclusive, eu lembro que até foi uma semana de julgamento. Eu estava acompanhando nesse período. Eu estava, inclusive, até desempregado, né? Estava me preparando, estava estudando para tirar uma certificação para tentar conseguir um emprego, que eu consegui posteriormente. Mas nesse período, eu tive tempo suficiente. Eu passava o dia todo assistindo televisão e vendo esse caso. Acompanhei o julgamento na semana toda. E quando foi na sexta-feira, no final da noite, eu acho que foi a Rede Record que, ao vivo, eles colocaram a caixa de som lá fora do fórum, né? E tinha muita gente lá. Eles colocaram a caixa de som porque a sentença do juiz foi veiculada justamente a partir de um microfone e foi transmitida para essa caixa de som para que o público que estivesse fora pudesse ter acesso. Então, só para você ter uma ideia de como esse caso realmente causou uma comoção popular. Eu lembro que nessa sexta-feira, eu estava saindo, estava bebendo com os meus amigos, né? Eu era muito festeiro nesse período. Hoje eu sou bem caseiro. Mas eu estava bebendo com meus amigos. E aí eu voltei para casa. Eu abri mão de barzinho, de fardo, essas coisas. Eu voltei para casa para poder continuar bebendo, assistindo justamente a essa sentença que era o que eu estava esperando, né? Por que eu estava esperando? Para a maioria das pessoas, este caso daqui já estava dado, né? Inclusive, a mídia tratou muito dessa forma. É um caso que a gente já sabe quem são os assassinos, não tem como discutir isso. Eles já estão condenados antes, inclusive, até do processo no tribunal do júri. Só que eu sempre fiquei com a pulga atrás da orelha porque era uma discussão entre o Roberto Podval, que era o advogado de defesa da época, né? Desse caso da Ardonia. Era o advogado no caso do pai da Isabela, junto com a Ana Carolina Jatobá. E uma discussão entre a promotoria também, né? O Francisco Sebranelli, que inclusive eu fiquei tanto fã do Roberto Podval como do Francisco Sebranelli. Dois profissionais excelentes. E nesse período, inclusive, eu até pensei em fazer direito, né? Talvez eu até tivesse feito direito se eu tivesse me empolgado mais. Mas eu lembro que a discussão seria basicamente o seguinte. A promotoria, no caso, o Sebranelli, dizendo que não tem como você retirar eles da cena do crime. Então, como não tem como retirar eles da cena do crime, então eles seriam ali os culpados. Ao mesmo tempo, o Roberto Podval dizendo que as provas só seriam circunstanciais. Não existia a prova, uma prova que fosse contudente, né? E aí existe um princípio jurídico que é muito utilizado, que é utilizado no tribunal do júri, que significa o seguinte, né? Indúbio pró-réu. Essa era a linha de argumentação da defesa. Indúbio pró-réu. O que significa, em português, isso está em latim, em português, quer dizer que, na dúvida, o júri tem que optar em uma votação a favor do réu. A favor da liberdade do réu. Ou seja, você, no caso, sendo um jurado no tribunal do júri, você só pode, eu não sei como é que chama, né? Porque eu não sou advogado, mas você só pode, por exemplo, declarar, vamos colocar dessa forma, declarar o réu como culpado se você tiver certeza absoluta, convicção de que ele é culpado. Se existir uma sombra de dúvida, pela lógica, né? Deveria existir essa premissa do indúbio pró-réu, que é uma máxima do tribunal do júri, porque o Estado entende que, na dúvida, é melhor você deixar um culpado, deixar um criminoso fora da cadeia, né? Do que você condenar um inocente. E, diga-se de passagem, se você acha, porque tem gente que tem mão de ferro, né? Tem gente que, apesar de nunca ter estudado direito, é meio mão de ferro, assim. Então, olha o negócio, olha a reportagem, já estabelece um julgamento. E aí, uma coisa interessante, é que eu tenho a impressão de que essas pessoas acham que a justiça é justa. E ainda vou, ainda vou ser mais específico nessa frase. Eu tenho a impressão que as pessoas acreditam que a justiça brasileira é justa, tá? Então, sim, a justiça brasileira, ela é, digamos assim, ela acerta em vários casos, mas em inúmeros casos, o crime fica sem resolução. Por exemplo, aqui em Pernambuco, você não teve justiça, a gente pode entender isso, se você não teve justiça no caso, no caso Serrambi, né, da, acho que a Tassila Gusmão, né, e Maria Eduarda. Você não teve justiça nesse caso, porque quem foram acusados foram os combeiros, né, acho que talvez você conheça essa história, então isso foi, causou uma comoção muito aqui em Pernambuco, e depois isso tomou uma proporção maior, inclusive foi caso de linha direta, mas você tem ali, por exemplo, o Ministério Público, você tem a promotoria acusando uns combeiros, que as pessoas diziam que eram inocentes, e eles foram inocentados no Tribunal do Júri. E aí fica a questão, bom, se foram os combeiros, eles foram inocentados no Tribunal do Júri, então, a justiça não foi feita, porque os culpados estão livres. Agora, pela lógica, o que se comenta, né, é que não foram eles, foram outras pessoas que fazem parte de famílias que têm grandes poderes aquisitivos, e grandes influências, inclusive até mesmo na polícia, tá? Então, neste caso, os culpados também estão soltos, e aí você tem a questão, a justiça não foi feita, fora pessoas que são incriminadas, né, muitas vezes a polícia acaba pressionando pessoas para confessarem crimes que elas não cometeram, e aí, é por isso que eu digo, o Rogério Pagna, ele faz um trabalho interessante, porque no mínimo ele coloca uma pulga atrás da orelha do leitor que é leigo nessa questão do direito, tá? Então, você, por exemplo, que é estudante de direito, é interessante, principalmente se você for seguir para essa área, né, para essa área criminal, para essa área penal, é interessante você ler esse livro justamente porque você percebe os dois lados da história. E aí, se você me pergunta, por exemplo, a minha opinião, a minha opinião, minha opinião, né, mesmo sem estar perto, acompanhar todo o processo, a minha opinião, eu tenho uma tendência a seguir a lógica do Francisco Sebranelli, o promotor, que é, se não dá para retirar eles do local do crime, então significa que eles são culpados, tá? Agora, o Rogério Pagna aqui, ele coloca uma pulga atrás da tua orelha. então ele vai falando, por exemplo, inclusive até como antes do Roberto Podvo se tornar o advogado de defesa desse caso, como é que outros advogados acabaram atrapalhando esse processo, como é que a polícia supostamente teria pressionado a Ana Carolina Jatobá a confessar o crime, e isso sem a presença do advogado dela. Então, ele vai trazer aqui alguns indicativos de uma investigação de certa forma um tanto quanto questionável, a gente pode colocar dessa forma. Lembrando que eu considero, pelo que eu vi na televisão, tanto o trabalho do Roberto Podvo, advogado de defesa, como o Francisco Sebranelli, foi um trabalho impecável, foi inclusive até um jogo de xadrez, eu lembro que foi uma sacada do ponto de vista jurídico, tá gente? Estou falando isso do ponto de vista jurídico, foi uma sacada interessantíssima do Roberto Podvo, porque eu lembro que na época ele arrolou a mãe da Ana Carolina Jatobá como testemunha, e aí precisava ver uma... ela precisava permanecer no local, ele sabendo, por exemplo, que iam ser transmitidas fotos da Isabela Nardone numa situação que nenhuma mãe gostaria de ver, ela chegou a passar mal, inclusive, com relação a isso, e aí me parece que, eu não vou lembrar muito bem, mas me parece que isso talvez evitou que houvesse uma cariação, porque ela estava passando mal, alguma coisa nesse sentido, eu não lembro exatamente o que foi, ou se eu não me engano, parece que ela, como ele convocou ela para uma cariação, ela teve que sair, na verdade, ah, foi isso, eu vou colocar aqui como foi, acabei me enganando, mas não vou cortar esse vídeo não, o nosso vídeo é assim, dinâmico mesmo, o que aconteceu foi que os jurados, eles estavam, eles estavam olhando muito para a Isabela Nardone, e se eu não me engano, tinham quatro mulheres e três homens, e aí você pode considerar, né, como tem a figura da Isabela Nardone, da mãe da Isabela Nardone, que é mãe, né, e que ela ia se emocionar, o Roberto Podvo, percebendo isso, que existiam mais mulheres, e a possibilidade de existir uma empatia com relação à mãe da Isabela Nardone, o que aconteceu foi que ela estava chorando muito, ela estava muito emocionada nesse julgamento, e aí o Roberto Podvo, se eu não me engano, pede uma cariação, ou se eu não me engano, ele arrola ela como testemunha, se eu não me engano, foi isso, e aí como ela se tornou uma testemunha, o que aconteceu é que ela teve que ser retirada desse julgamento para ir para uma cela e ficar completamente isolada, o que foi, deve ter sido uma tortura psicológica absurda para ela. Mas o porquê que ele fez isso, o advogado de defesa? Ele fez isso porque ele estava percebendo que os jurados estavam olhando muito para as reações da mãe da Isabela Nardone, e isso poderia se tornar uma sentença desfavorável para os réus. Então assim, do ponto de vista jurídico, tiveram jogadas impressionantes, jogadas de xadrez, que eu estava acompanhando absolutamente tudo, apesar de não estudar direito, ainda mais é uma área que realmente me interessa bastante. Então assim, eu vim trazer essa indicação de livro porque é um livro impressionante, é um livro onde você pensa, caramba, mas será que a gente tem um julgamento correto mesmo? Será que a justiça existe? Isso é uma pergunta que eu tenho desde esse caso. A justiça, ela realmente existe? Será que a gente na verdade não está se iludindo demais? E depois de ter passado inclusive até por algumas situações, situações de filhos meus terem passado por alienação parental e eu não me sentia amparado pelo Estado, eu começo a perceber que a justiça, de certa forma, ela não é tão imparcial assim como as pessoas acreditam. Se você acredita nisso, eu espero que você, quando perceber que está enganado, você não tenha a mesma reação que eu tive, que foi uma descredibilidade total da instituição do Estado. espero que um dia inclusive até isso se reverta. Mas enfim, falando sobre o livro, é uma dica de livro impressionante para todo mundo que acompanhou o caso, impressionante para todo mundo que já ouviu falar nesse caso, impressionante para quem estuda direito, impressionante para quem se interessa por investigações policiais. Então, o Rogério Pagna está de parabéns porque esse livro ficou impressionante. Eu não tenho palavras, é só falar que é impressionante, que realmente é mesmo. eu peguei esse livro num dia e eu não consegui parar. Eu não consegui parar, inclusive eu fui dormir tarde porque eu não conseguia parar de ler. Eu queria terminar logo o livro, que é aquele livro que você começa e não consegue mais parar, tá? Espero que você tenha gostado. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber as nossas próximas notificações. O vídeo da gente é sempre dinâmico, tá? Então, é sobre isso que a gente está falando aqui. Lembra da nossa playlist aí do Livrologia, para você que se interessa por livros e ativa o sininho para receber as nossas próximas notificações porque aqui no Microscópio Social a gente fala sobre o que a gente quiser falar. Forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo. e eu te vejo